Em Varsa Grande, dupla é presa por tráfico de drogas, roubo e receptação. Várias porções de maconha estavam guardadas dentro da lata de achocolatada. Meu Deus do céu. Zé Porto conta pra nós, Zé. Os policiais do 4º Batalhão estavam em patrulhamento pelo bairro Virartura, em Varsa Grande. Infelizmente é uma área onde a polícia faz um esforço muito grande para retirar criminosos de circulação e também combater o tráfico de drogas na região. Os policiais perceberam a presença desse rapaz na rua, o Maicon Júnior de Almeida Silva. Ele estava em atitude suspeita e assim que ele percebeu a aproximação dos policiais da viatura, ele apertou o passo e tentou foragir. Mas antes de entrar no quintal da casa, os policiais conseguiram abordá-lo. E claro, depois a polícia percebeu também o porquê da pressa e a vontade de fuga do próprio Maicon. Os policiais encontraram com ele na casa dele várias porções de drogas. E o que chamou mais atenção também é que no quintal da casa tinha uma motocicleta. Ele foi questionado sobre a moto, disse que dois rapazes deixaram essa moto para ele cuidar. E a partir daí a polícia começou a puxar o fio e chegou a pelo menos três suspeitos, mais três de envolvimento em vários roubos e outros crimes em Varsa Grande. A polícia, é claro, juntamente com o Maicon, fez uma romaria. E na casa e nas casas onde passaram pelo menos mais um, acabou preso e um outro identificado. Comparsas do Maicon no mundo do crime. Além dele, do Maicon Júnior, também foi preso o Vander Maurício dos Santos, vulgo Vandinho, que seria quem pediu o Maicon guardar a motocicleta no quintal da casa. A polícia também identificou o famoso café, que é o William da Silva, outro comparsa aí, formando um trio de criminosos em Varsa Grande. A polícia acabou recuperando a motocicleta, estava com placas clonadas, adulteradas. Essa moto é roubada. Dentro da geladeira, num pote de achocolatado, tinha porções de drogas. Doze porções foram apreendidas. Já na casa do Vander, do Vandinho, os policiais também encontraram mais apetrechos, inclusive uma máscara utilizada, máscara de palhaço, que eles utilizavam para poder cobrir o rosto na realização de roubos. E a moto foi usada, inclusive, para roubar comércios em Varsa Grande. Um dos locais foi num lava-jato e funcionários acabaram reconhecendo os criminosos também na participação desse crime. Ou seja, na ação de policiais da segunda companhia de polícia de Varsa Grande, os dois bandidos foram presos e mais um identificado, que faziam vários roubos na cidade. Preso aí o Maicon Júnior de Almeida Silva, também um comparaça dele, Wander Maurício dos Santos, o Vandinho, e a polícia já sabe aí da identidade do café, o William da Silva. Com as imagens do Eval Santos e o apoio técnico do Jean, você é porto para o Cadeia Nenis. E aí E aí E aí E aí E aí E aí